Hoje, dia 27 de julho, é o dia do motociclista e a equipe do Rondônia Urgente tem feito diversos registros de acidentes graves de trânsito envolvendo motos. Entre eles, o de Odair José da Silva Ribeiro, de 32 anos, que aconteceu aqui nos cruzamentos da Lauro Sodré com a Avenida Imigrantes, Zona Norte de Porto Velho. Odair estava voltando do trabalho por volta de 7 horas da manhã, quando foi atingido por outro motociclista que ultrapassou o sinal vermelho. E como forma de homenagear Odair e conscientizar motoristas e motociclistas sobre os perigos no trânsito, familiares e amigos se reuniram com faixas educativas e camisetas no local onde aconteceu o acidente. O pai de Odair pede apenas que o homem que causou o acidente seja punido de alguma forma. Hoje está completando um mês e dois dias que meu filho sofreu esse acidente aqui, porque a gente queria pedir também justiça, né, que esse rapaz que bateu ele possa vir, ter no coração dele, sentir um remorso, porque ele levou a vida do meu filho. Ele se for, né, levou e foi feito isso aí. Mas o que a gente pede? Justiça e que tenha mais cautela no trânsito. Essas pessoas não saiam correndo, não saiam desesperados para querer passar no semáforo. Esse rapaz, ele passou no sinal vermelho, isso foi a vida do meu filho. Mas o que a gente quer, hoje a gente vem para cá, tem uns amigos dele, ele tinha um grupo muito grande dos Troia, né, os Troiano, que são chamados Troiano. Essas pessoas hoje se mobilizaram para a gente vir fazer esse protesto, o tipo de protesto que foi feito hoje aqui na Imigrante com a Laura Sodré. Temos vários amigos que já foram porque foram trabalhar e não estão mais aqui com a gente, né. Mas o que a gente quer pedir é que as pessoas respeitem o semáforo, que as pessoas venham respeitar o semáforo. Quando está vermelho, quando está amarelo, já é um sinal de advertência. Pare, pense um pouco, que ali tem uma vida ali na frente, tem uma pessoa que nem ele deixou uma filha, uma filha de seis anos, cara. Isso é do ídolo, porque é uma forma que tinha, as pessoas têm que respeitar, são seres humanos, são vidas que essas pessoas estão tirando, entendeu? O que eu quero é que essa pessoa venha pagar alguma coisa que ele fez, ele venha prestar um serviço, pagar alguma coisa, ele não vai pagar porque a justiça de Deus vai prevalecer, né, primeiramente. Mas a gente está aqui pedindo isso, que as pessoas tenham consciência no semáforo. Vai passar num trânsito desse aqui, que é louco, um trânsito louco, que pense antes de cruzar um sinal. O amarelo pare, pense primeiramente, porque é uma vida. Ainda mais a gente que é motociclista, a única coisa que faz a gente, o nosso corpo, que é o nosso para-choque, né. Nós estamos aqui com a nossa amiga Jaque, ela já sabe disso, que ela é motociclista por muitos anos. E a gente impedia essa consideração dessas pessoas. E a Jaqueline é amiga do Odaí, porque ele é fundador de um grupo, né, grupo Cavalo de Troia, para mostrar o amor que ele tinha pela motocicleta. Exatamente, apaixonado por motos, né, assim como a gente. E o Odaí era uma pessoa muito cautelosa, sempre falava para a gente, olha pessoal, respeita o semáforo, quando tiver amarelo vocês parem. Ele era uma pessoa que respeitava o semáforo e sempre cobrava isso dos amigos, entendeu. Então a gente pede hoje, especialmente no dia do motociclista, pessoal, vamos respeitar o semáforo. É uma coisa simples, né, muito simples de fazer, de graça, entendeu. Infelizmente tem levado muitas vidas. Então pessoal, respeite o semáforo, pare no vermelho, não pense que você é melhor do que os outros porque você está numa moto. Entendeu, todo mundo é ser humano, entendeu, e só temos uma vida. Então vamos resguardar a nossa vida. Com a imagem de Diego Rodrigues, Larissa Malta para o Rondônia Urgente.